Pessoal, pra gente começar essa festa pra Angela, vamos começar com uma montagem regressiva, bem alto, vamos lá pessoal! 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Angela, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de papas pra ela pessoal! E Angela, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de papas. O seu esposo, Jorge! Ficou tudo a contar com a participação de todos que estão aqui, membros, família, amigos, eu acho que vocês também merecem uma salva de papas bem forte, né pessoal? Fica todo mundo bem justinho no casal, pra todo mundo aparecer na filmagem, pra filmagem que está bem bacana, galera! A Angela deve ter noção mais ou menos do porquê, né, que nós estamos aqui. Era pra gente ter vindo no domingo passado, né, Jorge? Mas aconteceu algumas coisas, alguns imprevistos, mas não deu. Mas eu acho que nada é por acaso, tudo tem seu momento e algo certo. Se esse foi o momento certo de eu estar aqui, então é hoje. Eu estou aqui porque são os mundos de algodão, dois anos juntos casados, é isso? E Jorge não contratou a gente pra dar os parabéns. Não só pra você, mas pra ele, pela união de vocês dois. Então eu desejo toda a felicidade do mundo pro casal, que você fique por muitos, muitos anos juntinhos, tá bom? Parabéns! Família, uma salva de palmas pro casal, pra quem eles merecem. E Angela, antes de passar a mente só de desejo amor pra você, eu queria te dar uns parabéns por ter um esposo, um marido do seu lado que não tem vergonha de demonstrar o seu amor, carinho e admiração e respeito que esse homem sente por você. Porque a gente, mulheres, né, mulheres, somos mais românticas, mais sentimentais, não é? A gente chora por tudo, uma amiga nossa faz aniversário, a gente quer fazer um bolinho, já acorda mandando no zap, não é verdade? Homem, pra ele chegar a ponto de fazer uma loucura de amor, uma homenagem como essa. Na igreja ainda, eu quero mostrar pra você como você é importante, uma mulher muito especial na vida dele, é porque esse homem te ama muito. Então parabéns, ative mesmo esse amor, porque é muito difícil a gente encontrar quem ama a gente de verdade. Né, pessoal? Então parabéns e uma salva de palmas pro Jorge, pessoal. E Jorge, vou te dar um conselho, amor. Se você tiver vontade de chorar, chora, porque a mulher adora ver homens chorando, viu? Né, mulherada? E, Angela, vou começar dessa homenagem passando uma mensagem do seu amor. Esse evocou muito carinho, tá? Contra os dias, as horas, os minutos. São os momentos e os segundos da minha vida que vou estar ao seu lado. É inexplicável, incomparável. Chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar. Os momentos que posso te amassar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto, da tua boca e o brilho dos teus olhos. Ouvindo a tua voz maravilhosa, dizendo palavras doces ao meu uva. Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto. Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Uma salva de palmas para o casal, galera. E a Ângela não parou por aqui, não. Eu tenho muitas surpresas ainda. O seu amor mandou um recadinho. Vem aqui, Jorge. Agora ele vai ler um recadinho para você, tá bom? Uma salva de palmas para ele, pessoal! Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos. Esperantes são meus irmãos em Cristo e pela comparação de todos. Que nem ela disse, houve um contratempo. Era patricite surpresa, porém mulher muito ansiosa. Eu tive que revelar a ela, mas mesmo assim ela olhou para mim hoje e falou Eu pensei que você tinha desistido. A minha leitura é bem pouca, mas é de coração. O real motivo, dois anos de casamento. Para muitos até não sabem, comemora outras de algodão. Compartilhe que a vida é melhor a dois. Todo mundo sabe, todo mundo fala e ninguém ou ouça dúvidas. Mas jamais imaginaria eu que, passados dois anos de casamento, nós dois, se nós juntamos, passaríamos a ser um só parceiro. que ainda foi ontem, o dia feliz que marcou nossas vidas. Quando te olhei, neste momento, solene soube que o nosso amor seria para sempre. E apesar de passar apenas dois anos, A verdade é que minha certeza se tornará mais forte quando ficamos juntos, eternamente. Descobrimos compartilhar o mundo. E o nosso sentimento é o nosso sentimento. Não passar e cair. Provamos da paixão, marido e mulher. Reconstruímos uma família. Um tesouro é o nosso império. Minha companheira. Nosso desafio nos espera a vida. Nem sempre será fácil. É a nossa inexperiência. Pode dificultar, mas sempre prometemos respeito e lealdade. E tivemos isso em mente. Nada nos derrubará. Quem fica do meu lado e conta tempo infinito, te amo, meu amor. Minha linda, amada esposa, Ângela, você é a mulher da minha vida. Feliz aniversário, dois anos de casamento. Lindo, linda, linda, linda. Pessoal, deixa o microfone aberto pra quem quiser desejar um feliz casamento pros dois. Dar os parabéns pro casal. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Não é quem soa esse casamento? Uma salmadinha. Vamos para o pastor Everson! Galera, vamos para todo mundo participar juntinho com o casal. Vamos lá, família. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Eu quero desejar a esse casal toda sorte de bênção, felicidade, que essa união venha a perpetuar, até a vinda de Cristo, buscar a tua igreja. E vocês venham ser muito felizes. Amém? Uma gloriosa salva de palmas pra descansar. Pessoal, vou pedir um pouquinho, espera um pouquinho. Pra vocês cumprimentar o casal Pessoal, pedi pra vocês Esperar um pouquinho pra cumprimentar o casal Eu queria chamar agora a Ângela Vem aqui, Ângela Parabéns por ser tão amada Parabéns, parabéns Olha o seu cor Fala aqui no meio do coração Gente, boa noite a todos E eu estou muito sem surpresa Porque hoje mesmo eu estava sentindo a luz de Deus Comecei a chorar de felicidade Hoje eu estava chorando de muita felicidade Mas eu não entendi o porquê E hoje, agora mesmo a noite, eu já estou sabendo o porquê Que era tanta felicidade Eu só tenho que agradecer a Deus Primeiramente a todos vocês E sabe que está aqui presente junto a mim E eu tenho que agradecer muito A esse homem que Jesus colocou no meu caminho Gente, é muito difícil É 16 anos de diferença Mas é Deus que colocou na minha vida Deus é maravilhoso Ele é fiel O que Ele me cumpriu 5 anos atrás Hoje eu te cumpriu na minha vida E não desista, gente Não desista de ser feliz Porque Deus é maravilhoso Porque Deus é maravilhoso O que Ele cumpre, Ele faz O que Ele fala, Ele faz Porque quando Ele falou pra mim Que na minha vida Ele ia dar tudo novo Eu não desisti O tudo novo é o meu esforço É a minha vida É a vida que Ele me dá Olha, eu tenho que só agradecer Porque eu sou muito difícil Eu tenho muita paz Experiência Muita paz e misericórdia comigo Eu sou muito chata Eu tenho muita paz e misericórdia comigo E eu só tenho que agradecer a Deus e a Ele Por ter me suportado esse tempo Hoje a gente tem dois anos Mas tem cinco anos que a gente cagiu Já E eu só tenho que agradecer O que Deus fez na nossa vida Ninguém entende, mas é Deus Deus Ele faz isso, gente É só buscar uma sinceridade Pura sinceridade Que Deus é na minha vida Ele fez Ele pode fazer na de vocês também E dizer que eu te amo muito, meu amor E que você é tudo na minha vida Tudo E eu espero que você continue na minha vida Por muito e muito tempo Até onde Ele permitir a gente aqui na Terra E que você é tudo pra mim Tudo Te amo Pessoal, vamos movimentar o casal Dá um beijo, um abraço Um de cada vez Vamos lá, Fabi A gente Você tem um beijo, um abraço Weis Vamos lá, vamos lá文 A vontade de me desatar assim A vontade de me desatar no seu nome E quando isso acontece, eu quero mais parar A vontade de me desatar no seu nome Pessoal, eu vou tocar uma música e vamos cantar para o casal bem alto. Vamos lá, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos cantar para o casal. 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 Pessoal, obrigada por deixar a gente fazer essa festa na porta da igreja. E para a gente terminar essa festa, um nojinho vai. Tchau, tchau Jorge, tchau Angela. Parabéns. Tchau, tchau.